Música Acolhei o êxito porque é uma didática diferente da escola, um método de ensinar diferente. Os professores são sempre dedicados, na hora que você precisa, eles ajudam, a hora que for, qualquer dúvida. A gente dá muito uma aula mais, um diferencial de exatas na aula profissional particular. E aqui eu descobri que como as suas são reduzidas, eu fico menos tímida, pergunto mais e consequentemente aprendo mais. A aula é mais dinâmica, você não fica tão naquele clima de sala de aula. Também eu quero um curso voltado para exatas, que é aeronáutica. O que você precisar, você pode perguntar para ele, de qualquer lugar, de qualquer momento, tirar suas dúvidas durante a aula. Então é isso que a gente tem um simulado semanais, que fazem com que a gente ganhe confiança ao longo do ano. E na hora que chega no vestibular, a gente realmente tem a certeza de que como a gente estudou, a gente pode fazer melhor. E eles acabam dando um cuidado especial para as coisas que mais caem, para os vestibulares que você tem mais interesse. Os professores, aquilo esse, também tem um método diferente, engraçado, dando várias dicas para a aula de vestibular. Porque o fato deles serem descontraídos, o tempo inteiro, acaba quebrando aquele clima de tensão que geralmente você tem dentro de uma sala de aula. Os professores são legais, o material é bem interessante, ensinando de um jeito engraçado. E até as brincadeiras fazem com que a gente lembre a matéria com mais facilidade no vestibular. Fica louco? Perfeito. Sensacional? Acabou! Perfeito.